Imagina se sucedeu o Fernando naquela época, pra mim foi maravilhoso e coroou um projeto de guri, de criança, que eu sempre tive de ser narrador de futebol. Eu sempre quis ser narrador de futebol em televisão, desde criança, desde os 7, 8 anos de idade, que eu comecei narrando futebol de botão, dos meus coleguinhos. Você pegou futebol de botão, não acabou? Você sempre teve essa voz, desde criança, senhor? Rapaz, eu não sei. É uma pergunta que eu até ia fazer, como que foi a construção do narrador, como foi sua entrada na rádio, porque a voz, o despontar desse canhão de voz, como que foi? E assim, aproveitando a questão do Sasso, é uma curiosidade que pintou aqui agora, porque pensando em TV Globo Minas, o estilo mudou muito a partir dali, porque o Sasso tinha aquela narração quase que falada, menos cantada e mais falada. Falada. Às vezes ele ficava em silêncio, o Sasso tinha isso, às vezes ele ficava em silêncio durante a transmissão. Bola tá ali. Isso. E pronto. E aí, de repente, chegou você com o ritmo, né? É, gozado, mas olha, silêncio também é música, tá? Claro que é, é o estilo, pô. É, e mudou muito a narração esportiva, né? Eu sou, se você me perguntar, Lincoln, quem foi teu grande influenciador? Eu vou dizer que foi o Jorge Cury, que era um canhão, como você falou, palavra bem falada. O Jorge, ele tinha uma potência vocal, que até hoje me arrepia de lembrar. Eu com o Radinho da Rádio Globo, ouvindo resenha, o pré-jogo, o jogo com ele. O Waldir Amaral fazia o primeiro tempo, o segundo, o Jorge fazia o primeiro, o Cury. E o Waldir era mais, era diferente, a leitura dele era outra, ele era mais lento que o Jorge Cury. Foi o Flamengo doente, né? Então, o gol do Flamengo, ele dava um pouquinho mais de força vocal. Então, ele me inspirou muito, né? E Galvão também, né? Galvão que tá encerrando agora a carreira no Catar. Dizem que tá, né? Tem umas quatro... É, tipo assim, na TV Globo, né? Na TV Globo, do principal veículo do nosso país, né? E gozado. Eu lá atrás, eu tinha um projeto. Eu não falo sonho, porque só sonho quem tá dormindo. E eu sempre tive isso muito desperto. Eu tinha isso muito vivo na minha consciência. Não, eu vou ser narrador de futebol. Aí você me perguntou como é que eu construí a minha voz. Eu, quando fui pro colégio, no Colégio Cruzeiro, lá no Rio, antiga escola alemã, tinha um coral do colégio. Então, eu já com 13 anos, 12 anos, já entrei pro coral. Então, eu cantei no coral do colégio, eu viajei muito, até pro interior de Minas, cantei muito aqui. E cantar, estar num coral, do nível que era o coral do colégio, que era um dos melhores do país. A gente ganhou música de confronto na sala da Cisquilha Meireles um ano, foi uma emoção enorme, adorava cantar. E cantar, saber ler uma partitura, uma nota, isso me ajudou muito. Mas eu entrei pro coral pra isso, pra me preparar. E fiz alguns cursos também, durante a faculdade, antes da faculdade, com o Paulo Stein. Vocês devem se recordar ao Paulo, né? A gente até trabalhou junto no Esporte TV na Olimpíada, em 2016. E eu fiz um curso com o Paulo, Alberto Léo. Eu cheguei a trabalhar na Manchete. Todo mundo da Manchete. Chegou ali na Manchete, lá na Rua do Rússio. Era o Márcio Guedes, o trio da Manchete famoso, o trio clássico da Manchete. Paulo Stein, Alberto Léo e Márcio Guedes. Exatamente. O Márcio vivia lá no Leme. E eu ia pra praia no Leme. Eu jogava futebol no Leme, vôleibol de praia. Eu sempre pratiquei muito esporte, tá? Sempre pratiquei muito esporte, Fuscaldo. Muito esporte. Sempre gostei, adorei esporte. Futebol, lógico, em especial, né? Mas eu sempre pratiquei todos. Tive essa felicidade, até no colégio, que tinha Olimpíada e coisa e tal. Então me preparei assim. E aí não sei se foi Deus que me deu essa condição, né? Que hoje nem é tão preponderante na época. Você tinha que ter uma boa voz. Assim como o médico não pode ter medo de sangue, não podia pelo menos, o narrador tinha que ter um poder vocal, né? Então o coral realmente da dona Heide, lá no Colégio Cruzeiro, maravilhosa, que eu amo de paixão, o seu Dengler, um colégio espetacular. E que me deu essa base, essa oportunidade de ter uma musicalidade que todo narrador precisa ter, um ritmo. E a música. Você tá ali cantando, né? E eu tinha isso muito claramente. E eu queria ser o sucessor do Galvão. Falei, meu projeto era ser o sucessor do Galvão Moeno. E aí eu tive uma carreira voltada pra isso, mas eu fiz de tudo em jornalismo. De tudo. De tudo. Domingo, formei em 87, no Rio, e fui morar em Mato Grosso do Sul em 88. Fui trabalhar na afiliada da Rede Manchete lá. Virei apresentador do jornal local, redator-chefe e tal. Fiquei em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que nem cinema tinha na época em Mato Grosso do Sul. Eu morava numa casa muito humildezinha, ia de bicicleta a trabalhar. Aí peguei um emprego numa rádio FM lá em Mato Grosso do Sul, na Rede MS, se não me engano, de um cara que era muito rico, fazendeiro, filho de um grande fazendeiro. Não vou dizer o nome dele, acho que não vem ao caso, mas... Aí ele me chamou e fui ser locutor de FM de madrugada. Eu trabalhava na televisão de dia e comecei a trabalhar na rádio de madrugada, naquela... Veja bem, como eu falei, eu queria ser narrador de futebol da Globo, mas eu fui lá para o Mato Grosso porque eu sabia que eu tinha que começar em algum lugar. Eu tinha acabado de me informar, jornalista recém-formado. Sim, sim. Vai para onde aponta. Para onde apontar o nariz. Eu apontei lá para Campo Grande e fui para lá. Só que não deu certo ficar de madrugada na rádio, eu estava morto de cansado. Atendendo as... Atendia. Atendia telefone. Eu falei, boa noite, Rádio Cidade, era Rádio Cidade. Rádio Cidade, FM Estéreo, 108,9, tudo bem com você? Eu falei, então... Vou voltar a te ligar para essa rádio. Só para você ir me atender, velho. Eu tenho um dia que eu botei o especial da Madonna para você. Eu botei a Madonna em looping e fui dormir. Deixa eu colocar. Essa é demais, eu nunca tinha contado essa. Eu estava... Chega o dono da rádio, Porque você está maluco, você está permitindo. Tudo bem, ainda bem, não dá. Eu fiquei só na manchete. Enfim. Depois eu fui para São Paulo para a TV Cultura. Trabalhar com o Carlos Nascimento, que estava implantando o sistema de ancoragem intelejornal no país. E aí eu fui ser repórter na Cultura, porque um amigo meu da Folha de São Paulo, que trabalhava com o Boris Casoy, o Boris tinha uma coluna na Folha, você lembra? E o Emanuel Nery, da Folha, esteve lá no Pantanal, que foi a maior cheia do século na época. E aí eu fui cobrir também pela manchete, pela minha emissora lá, e conheci o Emanuel. Você está fazendo o que aqui? Estou trabalhando. Estou trabalhando na enchente aqui. Não, vamos para São Paulo. Não, vamos, vamos. Na TV Cultura, vamos. Eu conheço o Renato Faleiros, olha como eu estou lembrando os nomes. E o chefe de reportagem, você vai fazer um teste lá? Rapaz, eu nem pensei duas vezes. Eu pedi demissão, fui para São Paulo, fiz o teste e passei. E eu posso revelar uma coisa aqui, pode ser pedantismo, mas é fato, tá? Eu aumento, mas não invento. Eu nunca perdi um teste na minha vida, na minha profissional, na minha carreira. Nunca, nunca perdi. Todos que eu resolvi participar, eu fui escolhido. Inclusive da Globo Minas, né? Porque quando eu fui trabalhar em São Paulo, bem no início da minha carreira, aí sim, eu não passei da experiência. O Nascimento me chamou. O Nascimento era uma máquina, aquele cara, ele pegava as matérias dos repórteres, olhava, mandava gravar e tudo de cabeça, fazia as chamadas. Pelo amor de Deus. Eu olhando aquilo na redação, ele é impressionante, né? Eu tenho que render essa homenagem ao Nascimento, sabe? O Guilherme falou a mesma coisa. Falou mesmo, falou dele mesmo. É, sensacional. Acho que ele trabalhou com ele no SBT. Ele trabalhou com ele no SBT. Foi no SBT? Isso, o Guilherme Mendes trabalhou com o Nascimento. Ah, então, isso foi lá, né? Eu trabalhei com a Zileide, Silvia, que está na Globo fazendo política. Foi na época da Zileide, lá na Cultura. E na época, o pessoal do esporte me chamou para esse teste que eu passei, mas não levei. Tem que contar essa. Pô, a gente precisa de um apresentador para o esporte, um programa novo de esporte. Isso aqui era... Na Cultura, em São Paulo. Aí, eu falei, legal, quer fazer um teste? Claro. Aí, eu fui lá fazer o teste, o diretor me chamou e falei, olha, o teste foi o melhor de todos. Mas você tem sotaque carioca, eu não posso... Eu não posso se botar. Aqui. Isso é legal pontuar, porque anos depois, eu acabei vindo para Belo Horizonte e eu estava com isso na cabeça. Falei, poxa, eu não posso. Eu tenho que ter um sotaque neutro aqui. Eu não tenho que ter sotaque. Tipo o Amazonense. O Amazonense fala, você não sabe de onde é, né? Quem é do Norte tem um... Não tem muito... Não é muito carregado. Espírito Santo também. Dizem que o Amazonense e o Paraense são os brasileiros que melhor falam o português. Olha, eu não sabia disso. É, que é o português mais correto, assim, né? Mais claro. Mais puro. Mais puro. Mas o sotaque é uma mistura até do carioca com o pernambucano. Por exemplo, o paraibano, tem um sotaque, puxa um S e dá uma arrastadinha. Dá para perceber um pouco do Paraense e do Amazonense. É, puxa o S um pouquinho. Mas, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu não achava o seu sotaque carregado na narração. Não, eu não era. Isso é o instrumentismo. Isso que eu estava falando para você, Elton. Com esse trauma que eu tive lá na cultura, né? Depois do nascimento, me chamou o Olímpico. Você está muito verde. Eu já acabava de me formar. Você está muito verde. Eu preciso de um cara mais tarimbado. Não, nascimento. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosa. Está no meu currículo, de qualquer maneira. Fiquei três meses lá no passeio dos 90 dias da experiência da CLT, né? Famosa. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Aí eu já estava com alguma bagagem. Aí eu fui para Bandeirantes, em 91. TV? Na TV Bandeirantes, do LCO, da Zileide e tal. E aí entrei na Bandeirantes como repórter de geral. Aí eu ia para o morro, tiroteio. Ficava no meio da facção, atirando. E queria pegar o sob som da bala. Aí o cara de cinegrafista está maluco. Porque eu cheio de vontade de fazer um trabalho diferente, né? E aí lá na Bandeirantes eu fiz o meu primeiro ao vivo, que foi no Canal Livre. Tinha toda a tarde. Era um tema. Todo dia tinha um tema. Me lembro até hoje. O tema era brega ou chique? Sem entrar em juízo de valor. E aí o repórter estava doente. A diretora do programa. Você não pode fazer o ao vivo lá para a gente? Por lógico. Eu nunca tinha feito o ao vivo na vida. Fui lá para a presta San Espenha, na Tijuca, no Rio. A apresentadora, a Dilce Campos, me chama pela primeira vez. Vamos lá com o Lincoln, não sei o quê. E eu nervoso, tremia. E aí eu saí com uma dessas assim. Falei, olha, Dilce. Dilce, perdão, Dilce. Perdão, Dilce. A Dilce, eu falei, Dilce, se for brega ficar nervoso numa hora dessa em frente à câmera. Eu falei, exatamente isso. Eu estou breguérrimo. Aí ela, você está ótimo. A camisa é linda. E foi ótimo. E ali, sabe, entrevistava a galera, ali fazia um monte de palhaçada, adorava o programa e tal. E fiquei um tempo na Bandeirantes, saí da Bandeirantes e aí logo depois eu tive o prazer e a honra de ser um dos fundadores do Esporte TV.